Olá, sejam bem-vindos, este é o Santa Cruz Feira Digital, eu sou o Hélio Ferreira e estou hoje aqui na cidade de Santa Cruz do Capiparibe que é conhecida como a capital da moda e essa cidade ela fica localizada no estado de Pernambuco eu tô falando assim porque tem gente que não conhece aqui ainda, tá ok gente? e na live de hoje, no vídeo de hoje, você vai conhecer esse fabricante aqui atrás de mim ele é o fabricante da empresa KELRI Moda Intima, é um fabricante que trabalha aí com calcinhas aqui a partir de R$ 3,50 no atacado e eles enviam aí para o Atacado no Brás, enviam para o Atacado em Goiânica e para o Centro Festival Atacado em Fortaleza no Ceará mas antes da gente ir para o vídeo, se inscreva nesse canal porque toda semana eu sempre levo aqui várias dicas de fornecedores e fabricantes que realmente existem e vão mandar mercadoria conforme vocês compram por isso é importante que você esteja inscrito nesse canal com o sininho ativo para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com os fabricantes, com os lojistas que eu trago aqui para vocês toda semana agora sim, vamos para o vídeo e vamos conhecer a empresa KELRI Moda Intima que trabalha aqui com peças a partir de R$ 3,50 no atacado, vem comigo Você está prestes a embarcar na jornada de uma vida Imagine-se confiante, empolgado e totalmente preparado para sua primeira viagem de avião Apresentamos o guia essencial que transformará qualquer apreensão em entusiasmo, navegando pelos céus Este guia abrangente é mais do que um manual de viagem, é um passaporte para uma experiência sem estresse Descubra segredos, dicas e insights valiosos para garantir que sua primeira vez nas alturas seja memorável por todas as razões certas As dicas práticas realmente fazem a diferença Eu não poderia ter pedido um guia melhor Antes desse guia, eu estava nervoso, mas agora estou super tranquilo Vou sem medo, com confiança e preparação Adquira o Navegando Pelo Céus ou Agora e ganhe acesso ao mundo de descobertas e aventuras E como bônus, se comprar hoje, receba dicas adicionais exclusivas para aproveitar ao máximo sua jornada Não deixe a oportunidade voar Navegando Pelo Céus ou está aqui para tornar sua primeira viagem de avião inesquecível Clique agora, embarque nessa aventura e descubra o mundo com confiança e alegria Viajar é transformador Faça dessa jornada a sua melhor Desbrave os céus com confiança Nosso e-book Navegando Pelo Céus ou é seu guia seguro para a primeira viagem de avião Repleto de dicas especializadas para eliminar o medo, garantir conforto e transformar sua jornada em uma experiência inesquecível Invista em conhecimento e torne sua aventura mais do que uma viagem, torne-a uma celebração sem preocupações Compre agora e voe alto Olha só, agora estamos na empresa Kelly Moda Intima Telefone para contato, é o DDD 81991-280212 E eles ficam localizados aqui no Seto Amarelo, Rua C, Box 93 Vem comigo que eu vou mostrar como você faz para chegar no ponto físico da empresa E eles ficam localizados na Rua C, nesse corredor no Seto Amarelo Se você não souber, pergunte ao pessoal aqui, olha só, pega esse corredor aqui e vai direto E o Box este daqui, já da primeira da esquina aqui, olha só É bem fácil vocês localizar, né, seguindo esse roteiro aí que eu estou mostrando aqui para vocês Deixa eu mostrar o Box como um todo aqui, olha só Mostrando aí que a empresa realmente existe Essa empresa aqui, olha só, a Kelly Moda Intima Eles estão no mercado há 15 anos no mercado Ou seja, né gente, ele dá uma segurança a mais aí na hora de você comprar online com eles Por que? Vocês estão vendo que a empresa realmente existe Esse aqui é o ponto físico da empresa, tá ok? E se programe, né, olha só, para vir conhecer aqui a empresa Vim conhecer aqui o Moda Centro Santa Cruz do Capibaribe Porque aqui é um centro atacarista muito grande, né? Então vamos começar agora a mostrar aqui um pouco das mercadorias desse fabricante Olha só, aqui você vai encontrar peças aqui a partir de R$3,50 no atacado, tá ok gente? É as calcinhas adulto Deixa eu mostrar aqui também as calcinhas infantis Olha só, conjuntos infantis aqui a partir de R$6,00 no atacado E ela, né, trabalha aí com um mix muito grande aí de produtos Ou seja, você vai ter uma opção aí a mais aí Um fabricante a mais aí para barganhar, né, negociar aí o preço para você revender Aqui você vai encontrar, olha só, Moda Intima Moda Infantil também Com preço diretamente da fábrica A empresa está há 15 anos no mercado trabalhando com esse segmento que é Moda Intima Infantil Conjuntos Infantil Camisolas Baby Doll Agora eu vou falar agora para vocês alguns valores das mercadorias que eles trabalham Olha só Eles trabalham aqui com calcinhas a partir de R$3,50 no atacado Eles também trabalham com sutiã com bojo Olha só, sutiã com bojo e sem bojo Sutiã com sem bojo É de R$9,00 no atacado, tá ok? E com o bojo é de R$10,00 Quando você entrar em contato com este fabricante, com este logista Eles vão mandar, né, para vocês os catálogos das mercadorias ou as fotos, né Que eles têm disponível Como vocês estão vendo aí nesse vídeo, né Nessa live aí Eles têm um mix muito grande aí De cores e modelos Para você comercializar, vender aí E para você que nunca vendeu nada aí na vida Faça um pedido no mínimo Olha só O pedido no mínimo aí É a partir de 20 peças para envio, tá ok, gente? Ou seja, você que está começando Compre um pedido no mínimo aí de 20 peças E comece aí a vender, né A faturar uma renda extra A ganhar uma renda extra aí Vendendo roupas E para você que já vende, né Tem sua loja, tem sua estrutura Eles também enviam aí para vocês Com o preço aí A partir de R$3,50 Calcinhas adultas Olha só A partir de R$3,50 no atacado Calcinhas infantis A partir de R$6,00 o conjunto, tá ok, gente? Eles também trabalham aí com moda íntima Também tem as camisolas E os babydolls Que eu já vou mostrar a vocês O Hélito Qual o tecido, Hélito? Porque eles trabalham Eles trabalham aqui com o tecido Olha só Microfibra de poliamida Também trabalha com o tecido em renda E o tecido aí 100% algodão, tá ok, gente? Eu estou mostrando aqui um pouco mais Dos sutiãs, né Que está saindo muito aí, tá ok, gente? Então aí fica aí a dica, tá ok? E também, né Eles também tem uma opção a mais aí De cores e modelos Para você revender Mostra lá em cima, olha só As peças infantis Para você ver Também tem as peças adultas, tá ok? E quando você entrar em contato aí com o fabricante Eles vão mandar para vocês O catálogo, as fotos das mercadorias Lembrando aí que quando você entrar em contato Pode ser que alguma dessas peças Tenha acabado Mas aí não se preocupe Porque toda semana aqui A empresa lança aí várias coleções novas Também tem as reposições das peças mais vendidas Aí o carro-chefe da empresa Formas de pagamento, olha só Cartão, Pix, transferência bancária E mostrando aí que a empresa realmente existe Ou seja, dá uma segurança a mais Na hora de você comprar aí com eles, né E a gente vai mostrar empresas sérias Que realmente existem Para que assim você tenha uma segurança Na hora de você comprar online Ou você também, né Pode vir aqui presencialmente Conhecer a empresa Eu mostrei o endereço deles Telefone para contato É esse daqui É o DDD 81-991-2802-12 Tá ok, gente? Então você que chegou aqui agora Olha só, dá uma pausada aí Tira um print aí da tela Ou pega papel e caneta, né E anota aí E se você é desse pessoal mais jovem Tem um link aí no chat E no comentário fixado Clicou no link Vai cair direto aí No atendimento da loja, tá ok, gente? Eles também trabalham, olha só Com chamadas de vídeo Caso precise, tá ok? Mostra lá a hora que está separando Seu pedido Tudo aí na maior segurança E na maior transparência Para você comprar aí Com lojistas, com fabricantes Que realmente existem Mostra aqui agora, olha só As queridinhas Que é as camisolas Os baby dolls Lembrando aí, gente Que é tudo fabricação própria Por isso você encontra Um preço mais acessível E um preço mais competitivo Para você revender Aqui você vai encontrar, olha só Calcinhas e camisolas Aqui, olha só A partir de 15 reais No atacado E lembrando Que quando você entrar em contato Posso ser que alguma dessas peças específicas Não tenha mais, tá ok? Mas não se preocupe Porque toda semana aqui A empresa lança coleção nova Tá saindo reposição aí também Das peças mais vendidas Toda semana E você encontra aqui Com a empresa Kelly Moda Intima Eles enviam, olha só Eles enviam através Discussões e transportadoras Pedido para o mínimo Para enviar a partir de 20 peças Que sai preço de atacado E eles enviam Para o atacado no Brás Enviam aí Para o atacado em Goiânia Enviam aí Para o centro fashion Atacado em Fortaleza No Ceará Enviam aí Para a feirinha da Concórdia No Brás Tudo aí com preço mais Diferenciado Um preço mais competitivo Para você revender Tá ok gente? Então se você caiu aqui agora De paraquedas Se inscreva nesse canal Porque toda semana Eu sempre levo aqui Para vocês os melhores fabricantes E os melhores fornecedores Que são empresas sérias Como a empresa Kelly Moda Intima E outras empresas também Para que assim você tenha Uma segurança a mais Na hora de você comprar online Tá ok gente? Pedido no mínimo Para envio dessa empresa É apenas 20 peças Para você revender E eles enviam Através de discussões E transportadoras Lembrando aí Que eles trabalham Eles trabalham aqui Com o tecido Microfibra de poliamida Também trabalha com o tecido Em renda E o tecido em algodão Tá ok gente? Telefone para contato No comentário fixado E na descrição deste vídeo Com todas as informações Desse logística E de outros Mas você que chegou aqui Agora vou estar deixando aqui Também um telefone Para você entrar em contato E pedir online Aqui com eles Olha só Esse daqui é o telefone Da empresa Kelly Moda Intima É o DDD 819-9128-0212 Tá ok gente? Então anota aí o telefone Para contato Tem um link aí no chat E no comentário fixado Onde você clica no link E pede o catálogo aí Diretamente com o fabricante Da empresa Kelly Moda Intima E aqui olha só Você vai encontrar tudo aí Em moda íntima Tá ok? Calcinhas, camisola, baby doll Preços aqui a partir de R$3,50 No atacado As calcinhas adultas São a partir de R$3,50 Eles também trabalham Olha só Com calcinhas A partir de R$6,00 No atacado Conjuntos Conjuntos a partir de R$6,00 Tomara que caia R$8,00 No atacado Conjuntos aqui A partir de R$10,00 R$13,00 R$15,00 No atacado Tá ok gente? Então faça os pedidos aí Com a empresa Kelly Moda Intima Que ela vai enviar Conforme você comprar Se inscreva nesse canal Porque na próxima semana Eu vou levar aí pra você Outro fornecedor Outro fabricante Que trabalha aí Com moda íntima Com moda infantil Com moda adulta Entre outros fabricantes Por isso é importante Que você esteja inscrito E ative as notificações Porque toda semana Aqui a gente sempre leva aí Os melhores fornecedores Os melhores fabricantes Pra você que quer comprar roupas Pra você revender Já peço logo também Que você deixe o like Aí se gostou desse vídeo Me diz aí abaixo No comentário Qual o próximo tema Qual o próximo vídeo Que você quer que eu trago Aqui pra vocês Na próxima semana E faz um favor aí Também olha só Compartilha esse vídeo Porque você compartilhando Esse vídeo Você vai ajudar Outras pessoas A comprarem aí Olha só Com fabricantes Com logísticos Que realmente existem E que vão mandar mercadoria Conforme você comprar Por isso que eu também peço Que você compartilhe esse vídeo Para abençoar outras pessoas A comprarem aí Com fabricantes Com logísticos Que realmente existem E que vão mandar mercadoria Conforme você comprar Evitando assim possivelmente De você cair em golpes Nas redes sociais Tá ok gente? Tá ok gente?